Aos 11 dias do mês de abril de 1789, ano nesta cidade de São Paulo, na capela da nossa venerável Ordem Terceira da Penitência, de Nosso Senhor Pai São Francisco, recebeu o Santo Hábito. Nós estamos fazendo um levantamento junto ao acervo documental da Ordem Terceira Franciscana aqui de São Paulo. É um acervo grande que envolve livros, documentos, partituras, inventários, enfim, diversos tipos de documentos. Isso tudo ficou guardado até agora e agora nós começamos a abrir e verificar o que existe desse material. Essa documentação que os irmãos reuniram envolve desde o registro de contratação de um determinado profissional para a realização de um trabalho, até as atividades festivas da Ordem. Então, por exemplo, existem registros das procissões e isso tudo nos auxilia no entendimento do funcionamento da Ordem e como esse acervo artístico acaba participando da vida dessa comunidade. Olha, eles falam até se a pessoa é casada, se não é, se é viúva. Aqui nós temos o registro de quando se faz a aquisição de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição no século XVIII. E também, a partir desses documentos, se pode saber quem fazia parte da fraternidade. Nesse documento aqui, nesse volume, nós temos, por exemplo, várias páginas que trazem assinaturas do Frei Galvão, que era o comissário, né, visitador aqui, que acompanhava os irmãos. E foi também um arquiteto que se responsabilizou por parte do projeto dessa igreja que ora está em restauro. Os livros mais antigos da Ordem são do século XVII, que tem os registros, né, das reuniões dos irmãos, né, de tudo que era discutido nas mesas. E esse material chega até nós hoje, sendo possível de ser lido. As caligrafias mudam ao longo dos tempos, né. Uma das dificuldades é a leitura, porque às vezes a caligrafia é um pouco complexa e nós mesmas temos que nos virar aqui com essa leitura dos documentos. E há palavras que também caíram em desuso. Então é importante fazer anotações o tempo inteiro, ter dicionários antigos. Os dicionários são sempre os nossos grandes companheiros. Ele é um bom acervo e está bem conservado, né, felizmente ele ficou bem acondicionado ao longo dos seus muitos anos. A CIDADE NO BRASIL